Pouco depois, também no centro de São Paulo, foi a vez de uma passeata em apoio à candidata Dilma Rousseff, do PT. O grupo seguiu até a Praça da Sé, ponto final da manifestação. Além de líderes do PT e de outros partidos, o candidato à vice de Dilma, Michel Temer, também participou. O clima era de otimismo. Queremos esperar o domingo. Domingo é o dia da eleição, domingo é o dia que se ganha a eleição. Nós esperamos que Deus nos ajude a ganhar com uma boa diferença, mas a diferença que vier será bem-vinda. Eu acho que o sentimento do povo é dar continuidade a essa mudança que começou com Lula e que vai ser aprofundada com a Dilma. Os candidatos passaram o dia no Rio de Janeiro sem compromissos públicos. José Serra neste hotel em Copacabana, na zona sul do Rio. De acordo com a assessoria do Tucano, ele ficou reunido com coordenadores do PSDB para traçar as estratégias até a eleição de domingo. Dilma Rousseff ficou hospedada na zona sul do Rio. Ela estaria sem voz e evitou possíveis desgastes das cordas vocais para os últimos dias de campanha. Agora à noite, os candidatos Dilma Rousseff e José Serra vão participar do último debate do segundo turno na TV Globo, aqui no Rio de Janeiro.